O lado bom da fotografia posada, beleza? Pega essa, que existem fotos de pessoas que precisam ser lembradas. Por exemplo, em um evento. A gente vai fazer um casamento com, sei lá, 100, 200, 300 pessoas como convidados. Dentro desses 100, desses 200, dessas 300 pessoas, muitas delas vão abraçar os noivos, vão ir pra pista, vão fazer festa, vão fazer altas coisas massas, que a gente vai estar lá, de forma espontânea, fotografando eles e conseguindo, literalmente, mostrar eles, sendo eles como eles são com as fotografias espontâneas. Porém, tem gente, sempre tem aquela tia envergonhada, aquele tio envergonhado, ou aquele avô, aquela avó que tem um pouco de vergonha, ou às vezes nem consegue se movimentar muito não, né? Ou já tá meio velhinho e tal. Então tem aquela tia que mal e mal consegue ir. Ela tem coragem de levantar, ir no banheiro, voltar, comer, comer a sobremesa e vai embora. Porque ela não tá se sentindo muito bem ali, ou ela só tem vergonha. Então tudo bem. Então essa pessoa que, ela basicamente não participou do casamento mesmo, vivendo ele, dificilmente a gente vai ter uma foto espontânea dessa pessoa. E aí entra a foto pousada, que é o quê? É uma foto, pelo menos, pra mostrar que essa pessoa esteve lá, existiu lá, como ela estava naquele momento. Então é uma foto que, nesse momento, não vai ser muito forte, não, na minha opinião. Mas daqui 5, ou daqui 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, essa foto possa ser bastante interessante pras pessoas. Então eu acho que assim, não, pousada não é só tudo ruim, não. Tem coisas que fazem sentido, tá bom? Então sim, pra pessoas serem lembradas, né? Tem então pessoas que não estão interagindo muito nos eventos, serem lembradas que elas estavam lá.